Que tal um tênis com placa de carbono confortável e estável para suas corridas? Conheça hoje o Roca Unioné Carbon X 2! Fala corredores tudo bem? Chegou para nós uma máquina de correr! Se você é fã da Roca, muitos corredores inclusive, toda vez que chega um tênis da Roca para testar aqui no canal, mandam um direct, mandam mensagem, ficam muito curiosos, você está curioso para saber tudo sobre esse rapazinho aqui, o Roca Unioné Carbon X 2! É a segunda geração desse modelo aqui, a atualização do modelo com placa de carbono e é o primeiro modelo com placa de carbono da marca americana que eu testo aqui no nosso canal e foi uma grata surpresa, muito bonito, muito lindo, confortável, mas eu vou falar melhor já já dele! Vamos fazer o seguinte? Vamos ver ele primeiro de pertinho, todos os detalhes e daqui a pouco eu volto falando o que eu achei do Carbon X 2! Então, vai daí! Vamos então aos detalhes do Roca Unioné Carbon X 2! Primeira coisa, lindo hein? Olha só, você consegue ver os detalhes? Não sei se a câmera está demonstrado, vou melhorar a luz aqui para vocês, olha que cabedal! Está vendo? Ele tem umas formas geométricas aqui que você não conseguiria ver de longe, só de pertinho que você vê tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, é um cabedal em mesh, muito respirável, não amarrota, eu usei ele muitas vezes, podem ver que ele está bem íntegro ainda, a anatomia dele é uma anatomia diferente, olha só que bacana que é um azul diferente também aqui na própria língua, uma tonalidade diferente de azul, os cadarços são um cadarço bem comum, nada absurdo, não é aquele cadarço elástico ou aquele mais grosso, não, é um elástico bem normal, tá? O cabedal dele não tem costura, a única costura que ele vai ter é fechamento aqui do colar e na parte traseira do tênis, ao longo do tênis, não tem costura, como você está vendo aqui agora, a parte de dentro tem só o simbolozinho da marca e do lado de fora o nome da marca que é um emborrachado em cima aqui do tecido do cabedal, inclusive você consegue ver que ele é mais armado aqui atrás, dando mais integridade ao tornozelo, inclusive ó, consegue ver que ele tem uma clipagem de contra-forte aqui? Muito interessante, já já eu falo sobre isso que é muita vantagem para você que está buscando um tênis de placa de carbono e tem pouca experiência com corrida. O colar dele muito confortável também, eu não cheguei a correr com esse tênis sem meia, mas para a galera que gosta, acho que vai ser muito bom porque não machuca, eu usei aquela meia curtinha e não me machucou, tá? A língua é uma língua bem fininha, bem fininha mesmo, para deixar o tênis ainda mais leve e muito confortável. A galera vai me perguntar o tamanho? O meu é 41 Brasil. A entressola dele é uma espuma de EVA ProFly-X, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, inclusive tem esse detalhe aqui interessante aqui atrás, já já eu falo com vocês melhor, tá? O solado, ele tem, ele não, na verdade, ele não tem a borracha injetada, vocês conseguem ver aí? Está bem sujo, né? Eu rodei bastante com ele. O solado é interessante que ele é um EVA emborrachado, né? Ele tem uma camada emborrachada em cima do EVA que deixa ele bem confortável e não escorrega. Podem ver aí que ele gasta de igual para igual e um detalhe bem interessante, não sei se a câmera consegue mostrar. Está vendo aqui dentro desses buraquinhos aqui? Aqui está a placa de carbono. Aqui. A placa de carbono, ela vai entrar nessa divisão aqui, ó, da parte branca com a parte amarela do EVA com a passagem de EVA emborrachado que tem aqui formando o solado. Olha quanto que tem de solado a grossura. É um tênis para rodar muito, muito mesmo. Diferente do outro modelo que eu não cheguei a testar com a placa de carbono, que a placa de carbono era aqui no meio e, geralmente, nos tênis concorrentes também, a placa de carbono é aqui no meio. No Carbon X, não, ela vem aqui quase que praticamente na divisão do solado com a entressola. Se você conhece a Roca, você sabe que ela tem a tecnologia Metal Rocker. Você consegue ver que ele, ele, aqui na minha mão, se fica melhor, né? Você vê que ele é abaulado. E por que que ele é assim? Fazer esse movimento aqui, ó, mais suave na transição da passada, passando pelo médio pé e fazendo a decolagem. Muitos tênis depois vieram copiando essa anatomia, esse desenho que a Roca desenvolveu, que é o Metal Rocker. Tem aqui também. E um detalhe interessante é que, como a entressola, ela ultrapassa o tênis, ele vem com essa sobra no calcanhar aqui, que, segundo a marca, é pra ter mais estabilidade pra você que faz strike com o calcanhar e esse. Essa anatomia aqui é pra ter menos trepidação, segundo a marca, né? Não cheguei a ver nenhuma diferença absurda, mas fica aí o registro de algo diferente que a marca tem trazido pra nós. É um drop de 5 milímetros e o peso dele na balança, apesar de ser um tênis com placa de carbono, não é dos mais leves. Olha só. 255 gramas, tamanho 41, masculino, é o peso do Roca One One Carbon X2. A forma dele é uma forma média, como vocês podem ver aqui. E ele tem a base bem larga, bem larga mesmo, o que deixa a gente bem confortável. Certo? Volta daí, então. Viram só todos os detalhes? Pois é, meus amigos. De longe, mas assim, disparado, é um dos tênis mais confortáveis e estáveis que eu testei até hoje aqui no nosso canal, com placa de carbono. Você pode ver que a base dele é muito larga, realmente, que é um tênis pra longas rodagens. Como vocês viram aí, não é dos mais leves, mas também não é dos mais pesados. Ele está ali no meio termo, 250 gramas, pra vocês terem ideia. Eu achava que esse rapazinho aqui era confortável, que é o Clifton 7, modelo que já apareceu aqui no nosso canal, já fiz o review dele, que a galera conhece demais. Ele tem aí pouco mais de 15 gramas a mais de peso do que o Carbon X2, que é um tênis com placa de carbono. Então a gente já vê uma revolução. O Clifton 7, pra você que gosta de tênis confortável, vai, assim, sábado do que eu estou falando, né? Um tênis com rodagens longas, confortabilíssimo e leve. Agora, imagina o conforto e a leveza desse cara aqui com a placa de carbono. Pois é. Aí, meus amigos, não tem jeito, né? A concorrência realmente é muito desleal no quesito conforto e estabilidade. Eu fiz vários treinos com esse calçado aqui no Rio, sejam eles treinos de rodagem longa, rodagem média. Fiz treinos de velocidade, pra sentir a diferença da placa nesses treinos diferentes, né? Inclusive, fiz o meu teste ergo-espirométrico, que foi o teste na esteira, com esse tênis e foi bem interessante. Em breve, vou mostrar pra vocês o teste aqui no nosso canal. Mas foi muito interessante ver o funcionamento da placa em várias ocasiões. Por exemplo, o treino de rodagem de baixa velocidade, onde tende-se a entrar com o calcanhar, o modelo, como ele tem o MetaRocker, ele te força a fazer a transição e a passada com o médio pé. E assim você vê o funcionamento da placa de carbono um pouco mais explícito. Com o treino de velocidade, aí você realmente vê o funcionamento da placa pra valer. E o mais interessante é que você olha pro relógio, você acha que tá com uma velocidade X e vai ver que você tá muito mais rápido. Porque realmente, a placa de carbono, ela traz nesse modelo aqui, como em outros modelos, a economia de energia, pra você poder rodar longas distâncias e ter perna ainda pro final de uma maratona, pra uma outra maratona. Inclusive, a marca fala que é um dos tênis pra outras maratonas. Se você corre aí mais de 50km, provas de pista, de 6 horas, de 12 horas, boa opção, hein? Muito boa opção é esse modelo aqui. E na esteira, aí você sente realmente ele te impulsionando pra cima como um cambu em alguns outros modelos com a placa de carbono. Isso é muito explícito. Na esteira ficou muito explícito também a placa nesse momento, tá? Tudo bem, Silvio, você falou que o tênis é aí, os tênis é aquilo, mas pra quem é esse tênis? Bem, como eu mostrei, ele tem a clipagem de contraforte aqui, ó. Interessante pra você. Muita gente fala comigo assim, eu quero um tênis com placa de carbono. Nós já temos visto a tecnologia com a placa de carbono aparecer no mundo das corridas há pouco mais de dois anos, né? E popularizando há pouco mais de um ano. Tanto que já é o segundo modelo da marca com placa. Vários modelos, inclusive de outras marcas, vão chegar nas suas segundas versões, porque as Olimpíadas estão logo ali, né? Uma, digamos assim, uma vantagem das Olimpíadas terem sido adiadas é que nós vamos ver vários modelos nas suas segundas versões, atualizadas, atualizadas e aí brigando com os tênis mais concorridos, que é o Vaporfly e Alphafly, nas Olimpíadas. E nesse caso aqui, é um tênis que agrada muito aquele corredor ou aquela corredora que querem ter um primeiro contato com a tecnologia de placa de carbono. Por quê? Ele é um tênis com a forma larga, com a base larga, ele é um tênis bem estruturado, com a integridade de calcanhar e tornozelo, ele tem a clipagem de contraforte, então ele vai te atender. Muitos modelos com placa de carbono, que eu já mostrei inclusive aqui no canal, são de performance absurda. Então eles tiram muito do peso do tênis, inclusive tirando um pouco também da clipagem, para poder ficar mais leve. E aí, para o iniciante, para o corredor que corre há pouco tempo e quer ter um primeiro contato com a placa de carbono, não é indicado. Diferente desse caso aqui, então se você sempre me pergunta, um bom tênis para comprar um tênis com placa de carbono? Carbon X2, principalmente para quem está começando ali a ingressar nas longas rodagens e quer um tênis para poder correr, 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 correr e esquecer da vida. E claro, tendo uma economia de energia para ter perna para chegar no final de uma prova tranquilo. Agora, é um tênis para performance? Pode até ser, depende muito da sua corrida, depende muito do que você quer. A tendência desse calçado aqui é para treinos de performance, para treinos de velocidade, para treinos de qualidade e para provas longas. Para performance, a Roca tem um outro modelo que é mais leve, voltado para isso. Mas se você quer um tênis para longas distâncias, está bem servido com o Carbon X2. Ele vem disponível em duas cores, tanto masculino quanto feminino, as cores são as mesmas. Ele tem o azul com branco e amarelo e tem o vermelho. Dá uma olhada na tela aí, muito bonito também o vermelho, aliás. É um tênis simples, não tem muita frescura no seu cabedal, mas ele é lindíssimo, lindíssimo como os vários tênis que a Roca faz. Pontos positivos dele, já falei aqui várias vezes, né? Confortável, lindo, macio, estável. É uma excelente opção para o primeiro corredor que quer um modelo com placa de carbono. É tênis para longas rodagens, para esquecer da vida correndo. É uma boa opção. Porém, pois é meus amigos, sou repetitivo nesse ponto negativo porque não tem jeito. Não tem jeito. Isso distancia muito vários corredores dos modelos topo de linha, dos modelos com tecnologia de ponta, que é esse caso também. Preço sugerido dele, R$1300, R$1300. É um preço muito salgado, mas é o preço que nós chegamos a chamar, entre aspas, de tabela para os modelos com placa de carbono. Eles variam aí R$1200, R$1300, R$1100, R$1400, fica nessa... flutua nessa faixa de preço aí os modelos com placa de carbono. Temos que lembrar sempre que os modelos com placa de carbono são os modelos com a maior tecnologia possível das marcas. Então, realmente, tendem a ser mais caros. Porém, tem uma boa notícia para você. Ele não chegou na loja Corrê ainda, mas em breve estará lá como vários modelos da Roca O'Neone. E, com isso, você vai poder comprar com o cupom de 20% de desconto do programa Quilometragem, ou cupom Quilometragem, no site da Loja Corrê. Quando você assistir esse vídeo, acessa lá o site deles, que pode ser que tenha chegado na loja deles, para você poder comprar. E aí, 20% de desconto em cima de R$1300 já ajuda bastante, certo? Tá aí, então, meus amigos e amigas, todos os detalhes do review do Carbon X 2. Pois, aliás, muito obrigado a Roca, me senti lisonjeado de ter recebido esse modelo. Poucos canais receberam ele ainda para fazer review. E quando ele chegou aqui em casa, foi uma grata surpresa. Quer dizer que a Roca tem gostado muito do nosso trabalho. E você, gostou do nosso vídeo? Deixa o seu like, é importante para nós. Compartilha com os amigos, nos grupos do WhatsApp, para quem está buscando um tênis de qualidade, de rodagem, com placa de carbono para longas rodagens. Não só para prova, para poder correr e esquecer da vida. Confortável, bonito, leve. Pode ser uma boa opção para o seu amigo ou para a sua amiga que está buscando um tênis com essas características. E aí, você vai estar ajudando. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal, é muito importante. Para a gente poder alcançar mais e mais pessoas. É um modelo muito procurado por muitos corredores. E está aqui para vocês, em primeira mão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É importante. O YouTube não manda mais e-mail, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Confere se está em notificação aí. Confere aí. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa, quilometragem sempre com o K. Inclusive, eu mostrei lá no IGTV do nosso Instagram. Assim que ele chegou, aliás, todos os modelos que chegam, eu sempre faço um IGTV com um unbox. Mostrando esse tênis lá em primeira mão para vocês, antes de começar a rodar. Então, acompanha o nosso Instagram, que é bacana. Fez postagem no Instagram? Usa a nossa hashtag, programa, quilometragem, tudo junto. Para assim que você fizer um treino bacana, inclusive usando o Carbon X2, marca a gente lá para dar aquele joinha bacana nos seus treinos. E acompanhar as postagens de todo mundo que curte o nosso trabalho aqui no nosso canal. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho